e na verdade o adriano tá falando que uma manda saque nós temos agora uma tubuna só que aqui é pequenininho para tubuna isso aqui não vai surtir muito efeito mas ela tá aqui ó uma isca pet que é como o pessoal denomina e tá aí a tubuna vou chegar bem pertinho dela já vale então já aqui já enrolou nos meus cabelos é uma abelha só dá para você trabalhar se tiver a roupa do apicultor sem essa roupa você vai ter um bom incômodo vai sofrer demais que a bichinha é valente olha aí ó é uma escape um trigona